Eu não quero... Ô Gregão, vem cá, fala aí agora! Hã? Fala aí agora, Gregão! Aonde o nado encosta o troféu, o troubaizinho não pode entrar! Para essa porra aí! O troubaizinho é físico, o futebol... Hoje você não... Eu tô falando de jogo! Eu e mim! Eu e mim, a gente só... O troubaizinho é fitness! Hoje você não chorou? Eu não joguei! Jogou ou não chorou? Hã? Jogou ou não chorou? Muito! Muito! Você não chorou? Eu não! Não chorou hoje? Nem chorei e nem joguei! Não fiz nada hoje! Foi porra do jogo de hoje! Estou comemorando... Cabeça fria, coração quente! É isso daí! Falou, Tomazinho! Você foi o cara do jogo! É isso! Falou aqui, Tomazinho! Aê! Legal pra caramba! Já foi nosso, velho!